Muito boa tarde, pessoal. Vão ter tempo para se apresentar. Não tenham problemas. Vamos dar início à nossa cerimónia de apresentação do cabo. Kika, bem-vindos à Quinta do Conde. Vamos começar com o cabo, nossa atividade. Bom, então é assim, pessoal. Nós temos aqui representados o pessoal da AEP e o pessoal do CNE. Desde já, eu queria desejar as boas tardes a todos. Boa tarde! E agora, queria-me chamar para dar uma palavra o nosso chefe de grupo, Cláudio Marrana. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos à Quinta do Conde. Espero que vocês gostem da atividade. Nós agora vamos... vão ter tempo agora para se apresentar. Nós vamos pedir para vocês se apresentarem todos. por patrulha, por tribo, por grupo. Portanto, escuteiros sempre pronto. Saudação, saudade. Saudação, cessar. Podem-se apresentar. Olá, pessoal. Vou-nos à Quinta do Conde. Vou-nos à Quintena. Vou-nos à Quintena. Quintena. Uma! 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 E uma! Uma! 206! 206! 206! Policial! Policial! 1! 2! Luminando o cheiro! Por nós, 30! Controluia! São Portugal em terminação! Ser prontas reunias! Para qualquer um canção! Patrulha! Ei! Grupo sem dividendos Parabéns. 2! 3! Countdown de joaletas Countdown de joaletas Countdown de joaletas Countdown de joaletas Estão meAF Isso para o Governo! Equipo de Almeida e Alerta! Alerta está! Equipo de Almeida e Presidente! O seu programa está o mundo para descobrir onde é o nosso forte e nada mais inscrito! E o Norte está! Equipo de Alerta! Alerta está! Equipo de Almeida e Presidente! O que vai fazer para a vitória é a 2020! Equipo de Alerta! Alerta está! O que vai fazer para a vitória é o quê? A pública está a viver! Enquanto aqui está uma Alegida e Presidente! Enquanto aqui está uma Alegida e Presidente! Se não ir, 문제 é a Alegida e Guibar! Ê a Norte! E o Norte é a UFRANCE! E o Norte é o Norte! E a UFRANCE! Descansados! Fio! Loi! Loi! Sousas! Grupo! 265! Ante! 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 Passa-se uma, passa-se só! Bem-me-same ao medieval! Bem-me-es douro o pão! Veremos bem pronto para a ação! Patrulha! Patrulha! Equipo Santo Estado! Equipo Santo Estado! Não é doido de ser o primeiro e o que é surdo! Equipo Santo Estado! Equipo Santo Estado! Equipo Santo Estado! Equipo Santo Estado! Perdemos a nossa mobilidade do povo e no meio! Equipo Santo Estado! Equipo Santo Estado! Equipo Santo Estado! Equipo Santo Ellen Alvaro! Equipo Santo Estado! Equipo Santo estão me The Queen! Equipo Santo Estão mechando! Equipo Santo Estão mechando... Equipo Santo Est銘issa... Equipo Santo Estão mechando Equipo Santo Estão mechando... Equipo Santo Estão mechando... Equipo Santo Estão mechando! Edesta é uma vez mais fácil! AMICIOSO, A TOMINATO, ILEMEN DESPERTURì, O NEU TRAS A FORÇA, PUNTA VAZ A FORÇA, PUNTA VAZ A PUNTA VAZ, PUNTA VAZ, PUNTA VAZ ME, PUNTA VAZ COM UMA BANTA, PUNTA VAZ ME, PUNTA VAZ, PUNTA VAZ S Anthony, PUNTA VAZ ME, PUNTA VAZ. Asse o que é que está a Dios? Mas Trudeira! Trudeira! Que hora é que vai mandar a abor? O Abor? Puxa o Pato, Pato, Pato! Quais então? Quais sois? Pato! distribuidão. Pato, Pato, Pato! Sim! No e o vida? Ok! Você tem! Você tem! Você pode estar em Pato! Sim! Vem o 1! Vem o 7! Vem o 3! Vem o 3! Vem o 3! Vem o 4! Sostras 4 e 2 vezes o um portão de 2 por um! Dibor! Dibor! Mãe fã! Dibor! Sostras vieres em 11 metros... ...o mamãe de chagir muito poder... ...vós os jovens desciais! Ale para nós e fiquem virados... ...pétrola! Vira! 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 O que é que nós somos? O que é que nós somos? O que é que nós somos? Não주�amos isso. O que é que nós somos? O que é que nós somos? V bloco é Godot reignulソ É o clã, é o clã, sim, é o clã O clã pode ter e ter tudo a seu ser Xê, estás confuso ou quê? E quem nós somos? E nós vamos dizer? E quem nós somos? E quem nós somos? E nós vamos dizer? E nós vamos dizer? Nós somos dois e dois A malta mais fixe da quinta do Candole Olé Nós somos dois e dois A malta mais fixe da quinta do Candole Olé Bem, fazendo só agora o encontramento do cabo O cabo é a quinta edição que nós fazemos É a primeira edição que nós estamos a abrir À comunidade escutista Normalmente o cabo é organizado pelo nosso grupo E convidamos um grupo vizinho Para realizar o cabo connosco Portanto, vocês estão aqui na primeira edição Nacional do cabo Mais uma vez, bem-vindos E vou passar a palavra agora À Kika Obrigada, chefe Agora chamo aqui a chefe Da 13ª Companhia de Guias e Luís Oliveira Martins Boa tarde Venho então falar um bocadinho da nossa associação Que é uma associação de inúmeros escutista Como a vossa Iniciou-se praticamente ao mesmo tempo que a vossa Quando o BP fundou os escutários A irmã de BP e a mulher de BP decidiram abrir as guias só para raparigas Porque os escutários eram só para rapazes Então as guias dividem-se em companhias a nível nacional E depois dentro de cada companhia dividimos-nos em ramos Temos 4 ramos Que é o ramo Avesinha Dos 6 aos 10 anos Que tem o lenço todo amarelo Depois é o ramo Aventura Dos 10 aos 14 Com o lenço verde Ramo Caravela Dos 14 aos 17 Com o lenço laranja E ramo Moinho Dos 17 aos 21 Com o lenço branco e azul E daí para a frente Tornamos-nos cheves As nossas atividades São um bocado parecidas com as vossas Praticamente em tudo A não ser que somos só raparigas Obrigada e boa casa Obrigada chefe Inês Agora queria dar a palavra ao nosso chefe regional José Pereira Boa tarde Antes de mais bem-vindos É um grande prazer que veja aqui A comunidade escoquista O CNE, a AGP E a AGP Todos juntos nesta atividade Quero acima de tudo Que vocês se divirtam Tentem divertir-se Boa casa Muito obrigada chefe regional Agora dou a palavra outra vez Ao chefe Cláudio Para outras informações sobre o cál Esta é a cena que eu gosto mesmo Não gosto nem nada disto Bem Nós vamos dar início agora mesmo à atividade Vou pedir aos guias De patrulha e de equipa Que vão ter com o Vítor Que é este gajo feio aqui Que está de braço no ar Que vão ter com o Ortega Que é o outro gajo feio Que está ali daquele lado Juntem-se lá Juntem-se lá Os gajos feios ali Aquele lado Os dirigentes Nós vamos reunir com eles também Vamos passar as informações agora Para os dirigentes Que vão ter ali com o gajo feio também Que está ali É aquele ali E juntamente Com uma gaja mais ou menos feia Daquilo de óculos cor de laranja A fazer pandan Vão ter ali com eles 40 Podem fazer depois o check-in Está bem? Boa tarde a todos Obrigado E até já So you think Genda perna Fora Rui Eles vão se perder Um contra o outro Ainda vai ver o outro Ainda vai ver o outro O que é? É É de contar tudo Com graça O plato do clube Vamos tentar tudo Vamos São vamos os pelos todos O Bruno O Bruno é a primeira vez Que foi namorado Foi estar aqui a namorado Assim no seu clube privado Tem que levar Uma moto ao sério Vai lá Vai Com aquelas mais Tem que levar Um pente Vai lá Tem que levar Um pente Obrigado A gente só Um pente Carou 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 Porém Acabem os calos dos Comer Só que o meu cabelo É mais lento Que o teu É balance Isso Tudo É Que o que ele Eu estou É Tudo Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A GIuccham ANSANAC A ALAS O GRUPAD A CIDADE NO BRASIL VOLStar Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Aplausos. Obrigada. 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 Olha aqui para baixo. Olha aqui para baixo. Está solto. Está solto. Queres sair aí, agora não tem lá as chaves. É pior para os minutos. Vai, pois está lá. Sorte, casadores. Senhor do Jair. Depois de chegar. Senhor do Jair. Chacau. Vai, dentro de chegar. Aplausos 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Agora, para finalizar, vou pedir que vos apresentem todos, depois vamos cantar o hílio, depois vamos embora. Mais uma vez, obrigado a todos. Podem começar por onde quiserem, quando faz uma função melhor. Temos todos! Temos seis! Cuidados, você todo bem do Brasil! Temos! Cuidados! 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 Não! 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 Quem é? Ele.. Impureceko, não peryoubeme, não per关ciasse? Presidenta do país de alça-mem Johansson de Alemanha D tremendous shout dürfen! procurement, здоров mange bracos, pacientes, pacientes, pacientes e pacientes, 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 pacientes! Rodra,agers, pacientes! Comissioniu meinät! Comissionariozep Figaroれるza! Compr介os e comuns! Você está por nós! Comprurança! Comprurança! Vite! 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 Cid a o íc tree arco! Vite a o íc de um poder! Comprprochen do país! Um poder! Compartilha é o desícrim! Vite a o íc de um poder! O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8! São jovens, no depósito, Houve um portal de sangue! Eu, 1, 2, 3, 4, 1, 3! E dizem que naquela hora, o Leta está fazendo o poder, que se transportarem da vida, e não vai passar a vitória, mas vai vencer! E que me ama esse, o Leta! É, o senhor! E que me ama esse dente, o seu povo, o senhor, não vai suprir, A-S-C there are a Barajé, Barajé! Faça chúpula, faça só! Deve que só levar a mão! Deve que só um vulcão! Perdez-a-lhe em processão! Batrúlia a mão! Batrúlia a mão! Por que eu falo assim? Luc�� homenagem! Cuidado! Somos! Cês-quarenta! Vamos! Jó! Vinte, vinte, vinte! Vem o 1, vem o 7, vem o 3, mexe, mexe! Amém! A praça é o desafio Vamos herder ao campo Essa luz de energia Que temos a confiança Que é tentar um novo dia A praça é o desafio A praça é o desafio A praça é o desafio Vamos herder ao campo Que temos a confiança Que temos a confiança Vamos herder ao campo Essa luz de energia Que temos a confiança Que temos a confiança Vai tentar um novo dia A praça é o desafio A praça é o desafio Que temos a confiança Vai enfrentar um novo dia Anos até ao lado Vai ser um dia E a confiança Vai enfrentar um novo dia Obrigado Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia